Quem que é a porra do solo lá? Porque lá tem 3 main solo? Esse cara é main solo. O spec é main solo. E eu acho que esse Luciano 31 é main solo também. Quem que é o solo? Será que é... isso suporte, isso solo, isso jungle? Sei lá, bicho. O Agne não é irritante, ele pega o level 5 e começa a me enchar a pele na sua cara? Sim. O Agne ele tá na categoria de magos que se você for solado no mid, não conta. Quais são esses magos? Número 1, Toth, porque ele te mata sem nem chegar perto de você. Número 2, Morrigan. Morrigan te sola com 2 hits, então não conta. E número 3, Agne. Mesma coisa que o Toth, te sola sem nem chegar perto dele. Tem algum outro que entra nesse mérito? Acho que não, né? Ribon não é mid, Ribon é jungle. Morrigan não conta não. Ah, Poseidon conta um pouco porque, né? Ele tem que fazer o cumbinho. Se você levar o cumbinho no mid, é porque você tá bobeando, porra. Não é igual os caras que de longe te comba e você não tem como responder. A não ser que vai igual um retardado, fica andando em zig zag, tá ligado? Ah, o solo é o Gilgan e o jungle Nesai e a Mulan é solo. É de suporte. Ok, ok. Bidslayer, ok. Tá de manequim. Como é que eu me canso esse buraco, velho? Como é que eu, como é que eu não consegui puxar o ca... Nooo... O buraco. Chegou! Tive cuidado com os inimigos, na direitação certo. Ok! 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 Vamos fazer isso rápido! Ele vai brincar pra fora. Pô, louco! Nasce agora. O top 5 do Raijin foi muito burro. Tipo, ele foi top 10 burrices. O Raijin foi muito burro agora. O Nessage tinha fugido, ele pulou em cima de mim, tá ligado? Ah, o mid não é o Gotate? Estava achando que era o Gotate na minha cabeça. Ah, mano. Ele não vai morrer, velho. Esse filho é uma égua. Não conseguiu alcançar a desgraça do Cucu Olímpico. Ele me deu uma bicuda! E os Obides. E eu tomei Hult da ult dele também, né? Eu fui pular nele e tomei aquele Hult do caralho. Que foder, viu? Eu vou fechar meu Jotum, porque eu já to com ult e tenho que estar com cooldown pra próxima ult. O Gank é a do mesmo? É um Danza e é uma Mulan. Matar a Mulan não erguei muito fácil, porque ela não tem a 3 upada, então ela não consegue usar na parede. Aí eu consigo meio que foder ela bastante se eu gankar. Ele morreu. Ela não tinha essas culpadas nem fudendo, então ela usou à toa. Jotum Black Friday tá muito barato. Eles nem farão esse patch, tipo 5 de poder a menos, mas ainda assim eu acho que não compensa ultinizar. Você é o direito, Tauro! Tipo, eu acho que poderia dar menos status. Tipo, ele pode continuar barato, mas tipo, ah, dar menos mana ou não dar mana. É, o que mais? Sei lá, alguma coisa a menos, tá ligado? Porque é muito barato pra, tipo, eu sei que ele não tem passiva, né? Acho que esse é um dos fatores dele não ser tão caro. Mas ainda assim ele é muito barato. Ah, desgraça. Não esperava, não esperava o Kukulin. Ouvi não, o Gilgamesh. Ai, mano, levei uma bicuda que doeu, viu? Eu ia matar a porra do Nezah, porque ele não tinha ult, eu tinha meu combo e teria minha ult. Mas aí chegou um cara que tem a piroca de 53 centímetros e me meteu a piroca. Quem pegou o Kukulin? O Nezah ainda. Quem é? Morreu. Esse cara só deu umas três na moral, ó. Ai, mano, o cara tá um demônio, mano. Demônio, velho. O cara tá um demônio bombado do caralho. Que porra é essa? O cara quase sobra nós três. Obrigado pelo seu Sunday Navy, Inshelby. Tamo junto, querido. Obrigado pelo apoio na live. É nóis. Ah, mano. Ou. O Gugameste é pelão. Quase fez um V3. Tem que eu pai ia muito pro Neza, né? Não foi só pra ele, né? Mas é nóis sim, mano. Se eu jogasse um pouco errado ali, eu teria sentado. Ah, Chito, preciso trocar uma ideia urgente contigo. Pode falar. Manda aí que eu respondo. Ah, não adianta eu vender isso. O que foi isso daqui? A passiva da Serk é de proca item? Alguém sabe? Eu não lembro agora de cabeça se proca ou não proca. O Crusher. Acho que proca, né? É dano de skill. Não tinha blink, deu um basco no vento maior feio. E aí? Os beats dele pelo meu... Os beats do meu trinzeiro? Ele não tinha beats e pá Mas foi beats do negócio Eu não entrego os últimos baús comprado na loja? Eu comprei mas não vou dar refund É que eu não entreguei ninguém ainda Eu tenho que entregar Só que aqui é meio bugado o bagulho de pesquisa Vou pesquisar depois Como tal meta? Assassin de skill ADC Tanto de skill quanto de ataque básico na meta Mago tal como sempre Isso só na moral Tem muito mais do que isso não Doritos é biscoito? Oito é o cu? Tá louco Doritos é biscoito? Papo errado Doritos é biscoito? Papo errado Doritos é biscoito as ideias Doritos é biscoito as ideias Ele morre né? Ele morre né? Desgraça de skill do caralho viu? Tomar no cu viu velho? Não consegui dar o basso também passiva nele Que desgraça! Você é smite profissional, resuma pra mim por favor. Nossa, você me mandou uma pergunta bem longa, eu nem não preciso. Eu podia mandar em áudio. Espera aí. Estou vendo campos dos dois de Kiron e Terra. Seria uma comp broken e tal. Resuma pra mim quais as comps broken no smite? Não sei. Hoje em dia nego faz guerreiro e mago ou então assassino e mago ou então ADC e guardião. Tem várias comps possíveis. Céberos e Medusa, por exemplo. Céberos e Medusa é um combo muito forte, que o Céberos sola o cara e... Geralmente o x2 é sempre voltado pro tanque. O tanque é o alvo principal. Tá ligado? Atene Medusa é forte, tá ligado? Terra... Não sei. Atene Danza... É sempre o ADC que se vira sozinho com o tanque que sola os outros, basicamente. Oh, desgraça! Ah, sim. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Sem vida já. A G é muito chato! Obrigado para as vistas de Ray Shadow. Obrigado pelo seu sub-build black. Tamo junto. Obrigado pelo apoio na live meus queridos. Tô montando muito tempo pra focar ela. O menino desgraçado Até porque a gente Tipo, eu e o Zuri a gente joga X2 A gente escolhe a comp na hora, tá ligado? A gente não fica estudando isso, até porque a gente não acha tão importante isso A gente joga só pra, tipo A gente tenta ganhar só na gameplay mesmo, tá ligado? Tá ligado Vou me azar por aqui, a mona tá aqui no midi ainda Fora de água, tá muito tanque filho da puta Pb de 1 Não é isso, só não o Gamesh Não é isso, só não é isso, só não é isso Tá ligado naquele dano depois da B, só fecha meu item Cidanza morre né, pelo amor de Deus que o Cidanza morre É aproveitar que o Red junte a 100 bis e tem que estar em nele Que dano é esse, cara? O cara me sola Tava por causa desse machado E olha que eu também tenho esse martelo 352 na hora da Mulan Póli chique ULTIMATE IS READY Vai de água Vai de água Vou fazer a bolha antes, depois eu faço Depois eu faço a Heartseeker E o Henry ainda sozinho versus muita galera Mataram o Rajin, será? Perdão Ult do Gilgamesh Hoje eu acho que foi B, do Danza, e hoje do Danza E das fogas, foda-se Soltei hoje? Hoje não, vai ser só sexta-feira eu soltei Porque meus códigos acabaram, tá ligado? Se eu tivesse mais código, eu solteava hoje Eu queria que não tivesse como eu pedir para a Rajin mandar código de gema, tá ligado? Para não ser só as skins do patch Tipo, eu pagasse mesmo para os caras me fazerem código de gema Mas infelizmente não tem É no Round 6? Não, eu estou no episódio 5 Eu vi o 3 e o 4 ontem em live Se eu estiver com energia, eu vou ver hoje também Mas há bits também, na verdade Boa mensagem Dá um dash aí, filha da puta Ele morreu, mas dá para encobrar a Cinezar Beleza, então O Danza borou Deu dive Deu, cancelou a minha skill Estou dando para o cancelou a pôr da minha 2 Filho de uma égua Com essa 2 dele Ai, mano, que bonecão, hein? Desgraçado O cara me deu uma bolachada ali, velho Filho da puta Se ele tiver pula, ele consegue sair, eu acho Mas ele não tinha pula Ai, Gilgamesh É tão legal O cara me dá uma Pôr da bicuda que eu morro Simplesmente Ele vai ter ult? Mamou Mamou Nada errada Os bagulhos nele Blink de yoga O nego está foda com o Janice, velho Gilgamesh O cara chega com os dois pés no meu peito Filho da puta Ah, velho Roubaram meu speed Ainda foi a desgraçada do Raijin Que estava aqui por baixo Será que a 3 dele fez ele evitar a merda do meu básico? Sai porra, mano Ah, de novo, você desgraçado, velho Sai porra Ai O gramesh está muito triste, velho Não dá nome, meu filho O nego está 2 barra 7 e quer falar merda Eu não consigo entender A mente dos boludos Não consigo entender Eu realmente não consigo compreender a mentalidade dos boludos O cara está 2 barra cedo 2 barra cedo, 2 barra 7 e está fazendo merda ainda Por quê? Porque é ruim É ruim 2 barra cedo é foda, né? Falhou a dicção aqui, rapaziada Enquanto o cara está 2 barra cedo, 8 barra 2 O contrário é quase o contrário do cadê dele Inclusive o cara está com 9 caras de gold By the way Nossa, tem uma galera aqui no mid Eu não defendeu o fire, rapaziada O que é que é? O que você acharia se lançassem um gol de que a paciência ele escolheu um item que ele poderia comprar Eu gosto de salvar o time vai te abrir agora Ah meu deus do céu cara sai filho de uma puta Sai bicuda do pintudo Eu estou saindo eu eu Khoa 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 E eu foquei o Danza e o Raijin. Mano. Bidzult. Danza. Por que meu time nunca tá no Fire, velho? Quer dar tudo de gás pra eles? Abre o cú aqui na pôr do jogo, pelo menos. Aí, né? Ler minha mensagem? Tá difícil. Tá no melhor partida, caralho. Eu acharia que se lançasse um God, que é passivo, ele escolheu o item que ele podia comprar no level 20 e esse item não ocupasse espaço. Sete itens? Seria roubado. Seria muito roubado, porque, tipo... Seis itens é forte. Imagina sete. Imagina o cara faz... Full Tank com um item de dano, tipo Heartseeker. Ou o cara faz full damage e faz um item de defesa, que, tipo... Tipo isso daqui. Cadê? Isso daqui. Gostou da uma deusa? Eu gostei. Ela parece muito legal e eu tô hype-up pra jogar ela. Mata-se cara sozinho, meu Deus do céu! Ataca-se cara do Deus! Meduzinha, você é muito ruim, Meduzinha! Que cara ruim! Vou dançar sozinho e ele não clica quatro nele! Que coisa, por causa do céu! Oh, zé, porceta! Meduzinha, você é muito ruim. E ainda digita. Meu Deus, Hélio Eu vi, eu tava telando ele Tava ele sozinho, junto com o Fenrir E o Nezah vem nele E ele não vira no cara Sozinho E o Nezah nem tem fire, se eu não me engano Vira e mata ele, dentro da torre Puta que pariu, viu? É os piores players que são os que mais falam, sempre, sempre, sempre Os piores players são sempre os que mais falam Se eu estiver sozinho, eu tava mesmo Nem KS consegue dar Olha esse boneco me solando, velho O cara chega a dar uma buco de mim e eu morro O cara chega a dar uma buco de mim e eu morro Bom, ele vai botar em mim E a Pedulano é bom? É GG, velho, a gente não tem ADC Porra, não tem dano Só o... sei lá O Gilgamesh faz um V5 E aí Tom 60 é bom? Porque quem mata o Gilgamesh nesse ponto do jogo é quem? É esse cara aqui, porque ele tem ataque speed Mas o cara não consegue sobreviver É, eu tô com 12kg, acabou o jogo Quando eu pego mais de 11 eu já perco o jogo Não tem dano, não dá pra defender o Fire Não tem dano, não dá pra defender o Fire É se o Janus roubar na cagada, na ult O ult tá no timing certo Porque ir lá não dá Porque a gente tá falando menos duas Fenix Podia pegar esse cara aqui, né? E aí Caralho, portal longo do cacete Eu sabia que o Neza ia dar o gank É o Speck, porra Como é que o Speck não vai dar o gank do Speck? É mais que óbvio Vai lá pra direita, minha filha Eu já tô puxando aqui a esquerda Boa, Coach Eu já puxei a web inteira na esquerda É o corpo Esse Vivo vai matar todo mundo Porque o nosso Sorão não tá full life Eles não vão puxar o Fire, eu acho Bom sim É um cara ali, extra Ui, Raidin Ai, Raidin apelou um Eu tô fazendo história pra alguém? Você falhou? Pra galera ali Ah, morreu dois lá Mas morreu três aqui Aí é foda Será que a porra do Danza tem ativo, velho? Eu não tenho ult Como é que eu vou matar o Danza? Ai Não dá, tem uma domina Não dá, não dá, não 2 barra 10 e tá digitando ainda Não dá, não dá E eu peguei 13 kills Se eu pegar mais de 11, eu perco a partida Eu achei que tinha tirado essa zika Mas não tirei, não GG Não dá, não dá